Olá, o nosso projeto intitula-se como Avaliação Biocarrapaticida de Formulação Obtida a partir do Alain de Ovinos Frente a Novas Espécies de Carrapatos Os discentes envolvidos no projeto são Gustavo Nascimento, Júlio Felizmino, Lara Rabelo e eu, Sarah Santos Fomos orientados pelos professores Alessandro Ayub e Anderson Klier A infestação por rife, céfilos, bófilos, micrópolos, que é o carrapato bovino É um dos fatores que limita a rentabilidade da produção pecuária no Brasil Temos um cenário de rápido surgimento de carrapatos resistentes aos carrapaticidas tradicionais Diante disso, surge a necessidade de se desenvolver novos produtos com ação carrapaticida Que sejam capazes de controlar as infestações O objetivo do nosso trabalho é desenvolver um produto com ação carrapaticida De baixo custo e impacto ambiental Utilizando extratos provenientes da Alain de Ovinos Que seja capaz de controlar as infestações dos rebanhos Com relação à metodologia, a Alain de Ovinos foi submetida a um processo de extração Com solventes orgânicos e os extratos foram testados com atividade de carrapaticida Por meio do teste in vitro, que é o biocarrapaticidograma A extração foi realizada com solventes hétero de petróleo, hétero etílico e exano Através de extratores do tipo sócrete Nos tempos de 24, 48 e 72 horas Após a extração, foi realizada a purificação por meio da cromatografia em coluna de sílica Que é a CCS Utilizando uma sequência de solventes Exano puro, mistura isocrática de exano e acetato de etila 1 para 1 Acetato de etila puro, acetato de etila etanol e metanol puro Optou-se por incorporar o insumo farmacêutico ativo em uma emulsão Em função da estabilidade do potencial ativo nessa forma farmacêutica E também pela maior versatilidade do produto desenvolvido No que se refere ao armamento da aplicação Foram realizados testes com emulsões de baixa viscosidade De modo a facilitar a aplicação do produto utilizando pulverizadores O emulsionante polimérico utilizado na formulação Favorece a rápida liberação do ativo na pele do animal Permitindo que o produto tenha uma ação imediata Foi utilizado um emoliente com característica hidrorrepelente Que é o isonanoato de CCS arila Que é bem biocompatível Porque ele é similar a um óleo que a ave produz Para lubrificar as penas E ele favorece a adesão do carpaticida à pele do animal E evita que o produto seja lavado ou removido com alguma facilidade O teste in vitro selecionado para averiguar a efetividade do nosso extrato Como o carpaticida foi o biocarpaticidograma E a gente utilizou o método de imersão das teleógenas Que são as fêmeas engurgitadas do carrapato Nos grupos controle Que foram a água, o butox, que é a deltametrina E o colosso, que é a cipermetrina E também nas amostras dos nossos extratos Nas frações purificadas na coluna E também nas nossas formulações Dos resultados desse biocarpaticidograma Os que mais chamam atenção são das fórmulas de equisano puro E da fórmula etanólica Comparando com o controle de butox Que é a deltametrina Que teve uma eficácia de 32,52% As nossas fórmulas tiveram uma eficácia de 100% Ambas Logo após a cromatografia em coluna de sílica Nós levamos as frações para uma análise Que analisamos com o infravermelho Com a ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono E também utilizando o DEPT E dessas análises A gente viu que nas nossas amostras A gente tinha um triéster e três monoésteres Bom, considerações finais Os resultados obtidos por meio do biocarpaticidograma Demonstraram que o extrato a 12% foi mais efetivo Que comprovou a atividade de carrapaticida E provou eficácia superior Comparando com os grupos controle Deltametrina e cipermetrina O projeto ainda está em andamento E visa o estudo a novas espécies de carrapatos Que são rificéfalos sanguíneos Que é o carrapato vermelho do cão E o ambiômetro que é o carrapato estrela Muito em cavalos Além disso, será realizado o protótipo De carrapaticida Utilizando a impressão 3D O projeto visa a união de três esferas A esfera da química, biologia e da tecnologia Por relação à esfera química Extração e purificação continuam sendo realizadas Entretanto, há um aumento muito grande Na escala de produção Devido à alta demanda de material exigido Para a realização dos testes de toxicidade cutânea Dos novos testes in vitro Com as estolas de carrapatos E para a execução do teste em vivo Além disso, o ativo incorporado em uma coleira E futuramente em brincos Utilizando o laboratório de tecnologia 3D da Newton Conhecido como FabLab Música Amém.